Escolha a engenharia de cardápio. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, escolher uma engenharia de cardápio. O primeiro passo para pensar na batataria é você estipular as batatas que serão oferecidas para os seus clientes. Assim você poderá projetar o kit de equipamento, o seu estoque de ingredientes e até mesmo a quantidade que você vai conseguir produzir e assim saber qual é o ROI, o retorno sobre investimento que esse negócio vai trazer para você saber se vale a pena ou se não vale a pena você montar um negócio. Tendo clareza sobre o ROI, quanto isso vai retornar para você? É que você decide se vale a pena ou não você sustentar esse negócio funcionando, se vale a pena ou não você investir seu dinheiro e montar, tá bom? Aqui é a hora de você usar sua criatividade, beleza? Então não deixe de apostar nessa modelagem, isso é que vai começar aí. Não deixe de apostar na modelagem de pratos, os recheios e principalmente os recheios mais típicos da sua cidade, tá? Essas coisas que você tem na sua região, implementa os recheios típicos da sua cidade no desenvolvimento dessa engenharia de cardápio na montagem da sua batata. Mas respeite também as batatas que já são paixão nacional. Já tem batatas que são paixão nacional, talvez paixão mundial implementa isso aí também. Segundo passo que você precisa fazer, pense nos tipos de embalagem. Segundo passo, pensar nos tipos de embalagem. Depois de escolher os tipos de batatas que vão ser oferecidas aí na sua batataria, é hora de você escolher as embalagens. Lembre-se de considerar o gasto que você vai ter com as embalagens para que possa montar a tabela de custo de forma correta e não ter surpresas no seu investimento, beleza? A galera normalmente monta ali o custo, mas acaba não implementando as embalagens. Ah, vou fazer uma embalagem massa ali. E acaba não implementando isso, trazendo uma certa dificuldade na montagem do custo final, dando erro de montagem de custo, vira um problema para isso, tá? Então, acrescente também sobre essas embalagens qual a qualidade do material. Seus clientes vão receber as batatas em casa e estão esperando ali receber uma refeição boa, de qualidade e principalmente, tá? Principalmente, a primeira coisa que eles vão observar é se está bem apresentado. Então, na hora que você viu as minhas batatas, por exemplo, aqui nas mídias sociais, você viu que aquela era uma foto muito bonita e tudo mais, você quer fazer também? Então, ofereça isso para o seu cliente. Às vezes, uma foto de batata te trouxe até aqui. Às vezes, uma embalagem de batata te trouxe até aqui. Isso, consequentemente, vai acontecer também com o seu cliente. E é muito importante que, na hora de você escolher a sua embalagem, você também considere uma opção que mantenha o calor por mais tempo. Caso você vá oferecer um prato quente, uma batata de temperatura mais alta, não sendo a linha de chips, é importante que você verifique uma embalagem que sustente, estabilize a temperatura, o calor interno do prato por mais tempo. Ou que seja também resistente ao transporte, tá bom? Porque tem muito motoboy aí que não se importa com o pedido. Ele não está nem aí para a sua empresa, ele só quer ganhar a taxa de entrega dele ali, ele sai pilotando de tudo quanto é jeito. Então, pense em uma embalagem que possa causar a menor quantidade de danos aí nos seus produtos, tá bom? Então, não é todo motoboy que é desse jeito, não. Tem muito motoboy aí, bom mesmo. Os caras são... merecem os parabéns. Mas tem uns que não mereciam estar trabalhando. Pode ir estar na moto dele lá, mas trabalhando para... num negócio que é de sustentar várias famílias, eles deviam estar ali, não. Mas beleza.